Você é tão linda garota, por isso não vai funcionar Me deixa suicida, suicida, tudo diz que acabou Valdição essas lindas garotas, elas só querem bagunçar Nos deixam suicidas, suicidas, tudo dizem que acabou Tudo começou no parque, relaxando numa análise Tocou meu coração quando eu vi já era tarde Porque pensamos que o amor ia durar pra sempre Disseram que éramos jovens demais, para começar A gente nem ligava e deixava isso bem claro Tentaram nos avisar que não íamos ficar juntos Passe definitivo, alguém do seu tipo Você mexe comigo, tem que parar com isso Oh Lord, essa garota vai me deixar louca Você é tão linda garota, por isso não vai funcionar Me deixa suicida, suicida, tudo diz que acabou Valdição essas lindas garotas, elas só querem bagunçar Nos deixam suicidas, suicidas, tudo dizem que acabou